Hoje em Governador Valadares, uma ocorrência na região central de Governador Valadares, numa lanchonete, um bombeiro militar alega que foi agredido por um adolescente de 16 anos. Essa ocorrência aconteceu em atendimento a um surto psicótico. Uma senhora que precisava ser medicada, o corpo de bombeiros e o SAMU atenderam essa ocorrência. Eles conseguiram colocar essa senhora dentro da ambulância, na maca do SAMU e dentro da ambulância do SAMU. Mas em um determinado momento, um adolescente de 16 anos partiu para cima do militar. Amanhã, no Balanço Geral, você acompanha outros detalhes dessa ocorrência contra um sargento do Corpo de Bombeiros em Governador Valadares. 7h22.